Yeah Fui à chegada já aparecia programada Tanto que esperei a verdadeira amada Desde o primeiro minuto que quis que fosse o absoluto Sistema nervoso levava-a ela Lá no cantinho sozinha com cinderela Meu nome é Conduto É o que é conduto Vizinho em que o olhar dela já trazia o estatuto De que a missão era bem impossível Mas com o ar sedutor Unamos acessível Risos e brincadeiras Juntos atravessando as barreiras Da vida na terra e de muito mais Ela ainda mal só que falo com animais Com animais Vida foi o que me vi a estrazer E eu mal sabia o que andava a perder A minha vida era bastante estável Agora não há dia que não tenha um pó formidável Ela pediu em namoro com um belo poema Eu respondo ele com um simples, um simples teorema Resultado sim mais rápido que a corrida Oh Benny Tu és Querida E marca comigo no submundo Só te quero a ti Eu juro não confundo E marca com mim no submundo Eu só te quero a ti Eu juro não confundo Embarca comigo no submundo Embarca comigo no submundo Embarca comigo no submundo Só te quero a ti Eu juro que eu não confundo Embarca comigo no submundo Ah, 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 ah Penny, oh Penny, oh Penny